E a E de antes, essa é foda Ela quer se envolver com o Ivan Ela quer se envolver com o crime Ela quer dar pra bandida Quer se envolver com os jovens Então vai só te pegar Sala no menor e dá de caro nessa doitão Então vai só te pegar Sala no menor e dá de caro nessa doitão Sala no menor, sala no menor Sala no menor que tá de caro nessa doitão Sala no menor, sala no menor que tá de caro nessa doitão Oi, o Lalau Quem me dá a bucidinha quer cê tá na piroca de Maginhal O Lalau Quem me dá a bucidinha quer cê tá na piroca de Maginhal O Lalau Quem me dá a bucidinha quer cê tá na piroca de Maginhal E a E de antes, essa é foda Ela quer se envolver com o Ivan Quer se envolver com o crime Quer se envolver com os jovens Então faz só te pegar Sala no menor que tá de caro nessa doitão Então faz só te pegar Sala no menor que tá de caro nessa doitão To sarra, 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 sarra no medão que ta de gangue na rua U la la, quem me dá a bucitinha que cê ta na piroca de marginal E a EG, essa é foda, 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 foda